Você assistiu ao último episódio de Escola de Bruxos Você acompanhou a minha saga para conseguir o Golden Lay e o Air Essence Pois você hoje vai assistir uma batalha épica Uma batalha que a gente vai com tudo para enfrentar o Guardião do Ar E assim conseguir nossa primeira skill verde Caso você não tenha visto o último episódio é imprescindível que você veja Para você depois ver esse, onde nós conseguimos esses recursos necessários para enfrentar o Boss E hoje nós vamos atrás deles, pessoal, desse monstro Nós vamos matar ele, vamos conseguir a skill verde É Escola de Bruxos, deixa seu like e vamos que vamos para o vídeo de hoje Vamos continuar a nossa meta, pessoal, de 40 mil likes Eu conto demais com a pôr de vocês E vamos começar o vídeo de hoje fazendo o seguinte, pessoal Eu vou começar depositando a minha armadura aqui Galera, eu tenho as minhas magias Eu poderia tentar enfrentar o Boss com as minhas magias Mas você sabe que a minha mana acaba rápido E eu realmente quero esses pontos novos, esses skills novos Então eu realmente vou com tudo, galera Eu vou com armadura de Ultimate, pessoal Não estou aqui para brincadeira, não Nós vamos com o melhor que a gente pode ter Com o menor de dano que a gente pode tomar Eu realmente vou com tudo para cima do cara E vou meter espadada de Ultimate nele Porque meu objetivo é conseguir esses pontos Custe o que custar, tá ligado? Então nós vamos hardcore Então você tem que deixar seu like aí Não é inscrito no canal Se inscreve aí para não perder nenhum vídeo E bora fazer a armadura, tá? Vamos começar aqui então, pessoal Fazendo aqui o nosso capacete Botar aqui a fórmula que fica mais fácil Pam, pam Pam, pam Beleza, capacete de Ultimate feito Lembrando que das armaduras mais básicas aí Que eu posso ter agora Ela é a que menos causa dano, né? Que a gente fica mais protegido Ok? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Peitoral feito Carçola Três ferros Realmente, galera A gente não está para brincadeira, ok? De verdade mesmo Ok Perfeito Agora a gente vai fazer para terminar a bota A bota é a mais simples de todas Opa, esqueci de aqui Beleza, pessoal Agora a gente veste tudo Para ficar full set completo Não estamos de brincadeira E é isso aí Nossa próxima etapa É fazer muitas escadas Ah, um detalhe que eu não mostrei para vocês, pessoal Eu minerei mais obsidiana Porque eu realmente acho que eu vou precisar de muita E eu vou mostrar já já para vocês Porque eu peguei obsidiana Que eu estou fazendo mistério Desde o último episódio, né? Então vamos lá Primeiramente vamos fazer aqui vários sticks Que eu vou precisar de bastante escada Na verdade eu não preciso de tanta escada não, tá ligado? Eu acho que eu até exagerei Mas tudo bem Não tem problema não Vamos lá Ok Porque eu tenho asinha, tá ligado? Acho que 14 já está ótimo Galera, vamos depositar essa madeira E agora eu vou explicar para vocês como que funciona Bom Como a gente invoca o guardião do ar? Bom, basicamente é o seguinte A gente pega esse golden lei Vai fazer um circo de 3x3 com o vazio no meio Taca a essência do ar no meio Ele dá spawn Só que tem uma regra, galera Ele tem que estar acima do nível 150 Vertical Ele tem que estar 150 Por isso que ele é do ar, tá ligado? Ele tem que estar bem alto O Y tem que ser 150 ou mais E aí Quando ele dá spawn, galera Ele tem a mania de quebrar blocos Por isso que eu quero fazer uma cápsula de obsidiana Para a gente enfrentar ele lá dentro E aí eu acho que não tem perigo dele Quebrar blocos Ou vazar Dar o fora, tá ligado? Então o que eu vou fazer? Acho que rola até Mano, falando sério, galera Eu não vou usar magia nele, não Eu acho que eu vou sentar espadado de ultimate nele mesmo Tá ligado? Só que eu queria pegar umas maçãs douradas aqui antes Então o que eu vou fazer? Eu vou voar para bem longe da nossa casa Vou fazer uma sala, né? A plataforma que a gente vai fazer para enfrentar ele Bem longe daqui Tá? Eu acho que é mais seguro É melhor Então vamos dar uma boa afastada aqui do colégio Eu acho que eu vou fazer aqui nessa roofed forest mesmo, pessoal Vamos fazer o seguinte, ó Primeiramente eu vou criar um waypoint aqui Vou chamar de matar Matar airboss, tá? Vou botar um branquinho aqui porque é ar e tal Ok Vamos começar pegando obsidiana Poderia ser terra para começar Não precisaria ser obsidiana, não Inclusive eu acho que eu vou fazer isso Porque eu vou gastar bloco à toa Meu objetivo é chegar a 150 de altura Então é mais fácil eu fazer uma plataforma de terra primeiro Do que gastar obsidiana fazendo só o pilar que vai levar até os 150 Então eu vou fazer isso Vou pegar aqui Vou coletar bastante Vou pegar pelo menos uns dois packs de terra Porque 150 é bem alto, galera Eu estou com 63 Vou ter que pegar uns 90 blocos Pelo menos Feito isso Vamos começar a subir Eu vou subir Um pouquinho mais alto aqui Para poupar bloco Vamos lá Vamos subir aqui Até dar 150 Gente, acho que vocês conseguem ver Por mais que a minha facecam esteja tampando O mapa Vocês conseguem ver o eixo Y ali Tá com 108, 121 Vamos chegar a 140 mais ou menos Aqui, ó Beleza 140 Aqui eu vou começar a colocar Ai Olha isso, véi Caiu minhas obsidianas aqui embaixo Cadê? Aqui, ó Nossa, quase que eu perco Tá? Vamos subir de novo Aí a gente vai fazer o seguinte, pessoal A gente vai fazer um pilar até dar 151 mais ou menos de obsidiana Tá? Então vamos lá Aqui Oxi Vamos lá Deixa eu ver aqui Eu tô aonde 151 152 Aqui já vai rolar, ó 152 Só pra garantir 153 Tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer isso aqui, ó Aqui vai ter uma base de escada Só que assim, ó Não, não, não Melhor não Na verdade Fiz errado, galera Vou fazer o seguinte É melhor fazer a sala Não, pode deixar desse jeito mesmo A gente faz a sala pra cá, olha Pra cá E aqui a gente vai fazer uma área aqui pra gente descer Porque mesmo com a espada Mesmo com as paradas de ultimate O boss vai ser difícil Ele não vai ser fácil Nossa, eu fiz errado aqui, mano Tô gastando obsidiana à toa Ok Fiz uma plataforma segura aqui Perfeito Aí agora A gente vai vir E vai aumentar Essa sala aqui E aí, galera A gente vai fechar tudo, tá ligado? Vai ser uma sala completamente fechada E vocês vão ver que mesmo com a espada de ultimate Vai demorar pra caramba Pra gente matar esse monstro Sério Eu acho que assim tá bom já Não vou fazer uma sala muito grande, não E aí eu vou pegar esse resto aqui E vou subir aqui Olha aí, galera Uma base bem podrona Lembrando que isso aqui Não é pra gente matar o mob É mais uma farm mesmo Isso aqui é pra gente gerar Praticamente uma farm Não vai ser rápido E tal pra conseguir Mas Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Aí como eu disse pra vocês A parada é o seguinte A gente pega aqui O gold inlay Põe aqui assim Pode ser Desse jeito aqui E aí a gente vai tacar A essência do ar aqui E agora A bodega velha vai começar Vou explicar pra vocês Como que ele funciona Ele tem dois ataques primários Galera Ele tem o ataque Ele solta os tornados E vai dando dano E ele tem um ataque Que vai puxando a gente Vai atraindo a gente Pra ele E ele pode ir tirando As nossas armaduras Galera Sim O maldito vai tirando A armadura da gente Eu vou tentar dar Uns ataques de trovão nele Mas vamos embora Galera Tomara que isso aqui dê certo Vou botar a espada aqui Vou comer já uma maçã dourada Pra tomar Solução de dano E assim Toda vez que ele soltar a armadura Eu tenho que ser rápido E botar ela de novo Ok Taca a essência do vento Foi Aí ó Me puxou Não Sai 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 Aqui ó Atira nele É melhor atirar né Pra que a minha mana já acabou Aí ó A parada é o seguinte A gente vem aqui com a ultimate Não dá muito dano não Mas dá dano E vai atacando E fica de olho Se a armadura tá aqui com a gente ainda Aí ó Dá pra ir dando dano E ir com tudo Aí por que eu fiz aquela escada Porque se o bagulho começar a apertar pra mim Eu posso descer aqui ó Eu desço aqui Ó Não é fácil Aí ó Ele vem E eu fico batendo nele Tá ligado Aí ó Ele vem Isso aqui é uma roda Só que na hora que ele vai começar a absorver Isso é bom até pra eu poder recuperar minha mana Tá ligado Então tá Você vai ficar aqui ó Ai eu quebrei Não 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 Pera Aqui ó Soltou minha bota Pega de volta que eu vou tomar dano Tomar cuidado com isso Ó Já tá na metade Dá pra farmar Ah mano Minha bota de novo Maldito Se eu tiro a bota Eu pego a proteção Deixa eu descer aqui Pronto Deixa eu absorver aqui Recuperar minha vida Sai daqui ó Ah ele tá me puxando Ele tá me puxando Ele tá me puxando Ele tirou minha bota Maldito Não tira minha bota não A minha bota De roda Velho ele só tira a bota Ele pode tirar mais coisa Tá galera Ah me tirou minha calça Tá vendo Ele é covarde Ele é covarde Ele tá tirando minha roupa Ele é um taradão Vai recupera a vida Eu vou descer mais um pouquinho Aí ele não foge Acho que ele não tá quebrando o bloco Deu certo Eu usar de obsidiano Mano nós vamos farmar Nosso primeiro skill point Parceiro Beleza Vai dando dano nele galera Do jeito que dá Sei lá Tem que tomar cuidado Aí ó Tá descendo Tá indo devagar Tá Tá indo devagar Mas tá dando Aí mano Eu vou farmar Tem duas essências de ar ainda Vou pegar três skill point Aí ó Aqui ó Já tô com Assim que ele me soltar Eu vou dar raio nele O raio dá muito mais dano Ah véio Como é que eu errei? Pera Eu vou fazer o seguinte galera Eu tô com Fome Vou comer Beleza Boa Pra dar aquela recuperada Aqui ó Peguei num ponto legal Ó Tá vendo? Toda vez que ele der esse pulinho É que eu tô dando dano nele Dá uma raiozada nele Ó Tá quase morrendo Nós vamos ganhar Nós vamos ganhar Primeiro ponto Vai filho Vai Morre Ainda falta um cadiquinho Pera 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 Vai 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 Suspiros finais Morra Olha Não bateu nele não Que roubado Que roubado Matei Conseguimos Aí galera Olha aí ó Infinity Orb O primeiro de todos O que eu faço com isso aqui? Air Sled Fly to the air With the greatest of ease Eu posso voar? É sério? É isso? Olha ele me deu uma essência do ar ainda Vou ficar farmando Então ó Aí galera Deu trabalho? Um pouquinho Mas não tanto Eu não corri risco de morte Momento nenhum Véi Aqui ó Por que eu não acertei? Por que eu não acertei? Não vou falar nada não Véi Enfim galera Aqui ó Agora a gente consegue Farmar Pontos verdes Skills verdes Aqui ó Eu tenho que tomar cuidado Aqui eu tenho que tomar cuidado mesmo E é isso galera É um processo demorado Porque a espada de ultimate Dá pouquíssimo dano Tá ligado? Demora um pouquinho Mas é de boa Um dos males o menor Tá ligado? Eu sei que seria muito mais da hora Se eu matasse ele Com os poderes das magens Mas se minha mana não acabasse Tão rápido Eu faria isso Até porque o raio Dá muito mais dano Do que eu ficar Utilizando espadada Tá ligado? Mas Minha mana acaba sendo Fazer o que? Desce aqui Desce aqui Deixa eu descer fi Valeu Deixa eu vestir Aê Mais um ponto verde Como eu disse pra vocês galera O único trabalho que tem É que demora muito Pra matar ele na espadada E esperar a barra de money shape Pra eu matar ele no raio também Mas de resto Mano Tá uma farm da hora Super tranquilo A nossa armadura Mano Olha só A nossa armadura Tá zerada Eu nem considero Que eu tomo dano dele Que viagem isso Isso aí eu não sabia não Dessa vez ele não me deu Uma air essence Infelizmente Mas tudo bem Aí olha só galera Se eu pegar aqui na mesa No óculos Eu tenho zero skills verdes Mas Agora se eu consumir aqui Xablau galera Agora eu tenho Ah eu tenho verde Agora abriu pra mim Tá vendo? As skills mais poderosinhas Só que o primeiro ponto verde Que eu vou querer galera Eu acho Aí ó Regen 2 mano Eu quero mana regen 2 Faço questão de ter Eu não sei se isso aqui é passivo Mana posse O que que é isso? Ah tá Aparentemente Eu consigo invocar Um mago da luz Com isso aqui Galera Eu tenho uma dúvida Que eu gostaria que vocês Me ajudassem a saber Se eu ativo Essas magias de mana regen Elas são passivas Ou seja De eu ter ativado aqui Eu já tô com a regeneração Mais rápida Eu posso até testar lá fora Eu tenho que ver até Como é que tá minha afinidade Nossa minha afinidade Com o gelo E o fogo Tá muito alto Isso aqui é Caraca mano Eu preciso aprender outras coisas Mas vamos lá Vamos continuar aqui com o light Que eu não tenho tanta afinidade Pra não ter perigo Deixa eu ver aqui Qual que é a velocidade De regeneração Aproveitar que tá Opa Aproveitar aqui que Tá A noite Pra gente poder enfrentar monstros Cadê eles? Monstros Ali tem um villager Galera Ali tem um villager Doidão Vamos ver Ó Cara lá O regen Ainda tá muito devagar Eu não entendi Eu coloquei Mana regen 2 E pelo menos Pra mim Continua absurdamente Devagar Certo Se vocês puderem me ajudar Pra entender melhor Como é que funciona Essa skill Que eu acabei De colocar aqui Porque Não faço a menor ideia Eu tava dando uma olhada Nas paradas Que eu tenho interesse Por hora E a última skill Que eu posso aprender Verde Da área do fogo Aqui Na verdade tem essas luz Aqui ainda É O ignition Que ele basicamente Ele vai botar fogo Em blocos Que são botáveis fogo Em mobs É da hora É Mas Eu gostaria de focar Aqui por hora Galera Nosso ponto verde No life tap Life tap Basicamente Ele vai É Trocar Parte da minha vida Por regeneração De mana Eu perco vida Mas eu recupero mana É interessante Mas não é tão por isso Que eu tô fazendo isso Galera Porque se eu pegar Mais dois skill points Eu consigo chegar no life drain Que eu roubo vida E aí eu chego No mana drain Esse é o objetivo Chegar no mana drain Mas Para isso Eu vou precisar matar Mais duas vezes Aquele mob Pra conseguir mais duas skills Uma pra eu utilizar Aqui Quer ver? Uma pra eu utilizar Deixa eu voltar aqui Aqui no life drain E o último Pra conseguir o mana drain Então Vou ali Matar o cabra safado Tá tudo em mãos Tá Eu tô minhas maçãzinhas Aqui e tal Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Na nossa farm Farm desmatar Bosses Nós estamos com dois aqui Da hora Então aqui ó Vamos aqui na nossa farm Bem eficiente Eu achei ela bem eficiente Demorada Sim Mais eficiente Oh Saiu daqui Fio Isso aqui não é Bico doces não Tá Enfim galera Vamos lá Eu vou comer a maçãzinha Taca aqui Beleza Gasta Ah mano Aqui que dá mais dano Caraca Eu matei ele Olha o tanto que ele dropou Ele dropou duas air essence Pra mim velho Tô falando sério galera Dá pra gente ficar farmando Infinitamente Eu tô falando sério Dá pra gente farmar Infinitamente Caraca Ele tirou minha armadura Eu nem tinha percebido Caraca Sério Tipo assim Ele não desgasta a nossa armadura Pelo visto ele não desgasta A nossa espada também Fio Vou farmar em cima desse cara aqui Dá pra gente destravar Todas as skill points verdes Se ele ficar me dando As essências aqui ainda Aí Mais quatro de novo É velho Eu vou ficar farmando A gente consome aqui O Infinity Orb Temos mais duas agora E aí como eu disse pra vocês Eu venho aqui Aqui assim ó Vou destravar essa Life Drain E agora Eu destravo O Mana Drain Eu já vou de área pro Mana Drain Que eu acho que é o principal Que eu quero Eu vou Como é que é mesmo? Pera Opa Por que que eu não Ah tá Que eu tenho que Não Não é Project não É esse aqui Põe aqui Aí vem o Mana Drain Aqui Como a gente vai chamar O nosso negócio Galera Enquanto isso Eu acho que eu preciso fazer um livro Como eu não tenho livro É Fazer um livro aqui Embora eu não faço a menor ideia Nossa Meu menu tá abarrotado Deixar aqui por enquanto Beleza Tá Ah eu vou de básico mesmo Galera Vou colocar aqui Até pra gente não confundir Eu vou dar o nome de Roubo de Mana Beleza Roubo de Mana Tá aí pessoal O livro do Roubo de Mana Nossa primeira skill Do nível intermediário Saímos do básico E fomos pro nível intermediário Galera Mas eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje No próximo episódio Nós vamos fazer essa skill aqui E nós já vamos testar Porque se o Roubo de Mana for da hora Imagina a gente farmando esses pontos verdes Dá o raio no monstro Recupera a Mana Dá o raio no monstro Recupera a Mana E aí mano É só farm de skill verde Tomara que dê certo Não sei se vai dar certo mesmo Mas a gente vai testar No próximo episódio Beleza Fico por aqui galera Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau